Olá turminha que nos acompanha, aquele abraço, estamos mais aí, passando para estar deixando aquele vídeo em nosso canal, na sua companhia, um abração a todos inscritos no nosso canal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gilson Machado e apresento o canal Impacto Brasil Estou aqui nas mediações do município de Guarulhos, na rodovia L Smith, na altura do Aeroporto Interacional Vamos fazer ali, até o finalzinho ali, dar o balão e voltar para estar entrando aqui para a região do Parque Secap Obrigado pela sua companhia, colaboração e paciência de nos assistir Deixa aqui o convite, aqueles que não estão inscritos no nosso canal, inscreva-se no canal Impacto Brasil Me Leva Seremos muito gratos E se você puder nos ajudar, pedimos aí a colaboração de cada um Vai lá em comentário, deixa o que vocês estão achando do canal Impacto Brasil Me Leva E os que não estão inscritos, inscreva-se no nosso canal Um abração a todos, ótimo dia Quase que o finalzinho de semana chegando Desde já eu desejo aí um ótimo fim de semana a cada um de vocês Nosso lado direito Estamos com uma obra no Rio Pacnivo Rio Pacnivo, ele corta a cidade de Guarulhos Deságua ali no Rio Tietê Proximidade aqui da Estação Terminal 2 Terminal 3 Para quem não sabe, não tem estação de trem Estação só tem Estação C-CAP, Terminal 2 E Fim de linha Quem sabe mais para frente teremos aí Terminal 3 Por enquanto não temos ainda a Terminal 3 Cidade de Guarulhos Fechando aquele vídeo Tivemos aí uma passagem ali no Parque do Carmo, Bosque da Cerejeira Prometemos que iremos voltar Vamos estar buscando informações aí Provavelmente semana que vem Estamos ali na Bosque da Cerejeira No evento Bosque da Cerejeira É um evento curto Aproximadamente aí No máximo 8 dias aí Aí já As flores já caem tudo E acaba-se o evento Aqui nós estamos passando na altura do Terminal 2 Do Aeroporto Internacional Tem aqui aquela Entrada para o estacionamento Mas Estacionamento de carga Para que você possa vir aí Não perder aí Entrar para o terminal De carga Você vai estar passando aqui Fazendo balão por dentro Vou passar por dentro ali Só para mostrar para vocês aí Aí nós fazemos o balão Com o turno Muito bacana aqui Estacionamento Terminal 2 embaixo Vamos dar aquela voltinha Na sua companhia Ainda vamos dar a volta por dentro E vamos sair lá no Terminal 3 Do Aeroporto Internacional de Guarulhos Área de embarque Tem a área de desembarque Embaixo Vamos passar por cima Pela área de embarque Vela velocidade Compatível Que aqui tem os Radares Você não pode estar Atravessando a velocidade Também tem os pontos certos Para você Estar parando Tem que ser parada rápida Não pode demorar O certo é estacionamento Estaciona E aí você vai ficar Tranquilo Aquela lombadinha básica Estão passando aqui Pela Parte de dentro Da área de embarque Desembarque Terminal 2 E ali mais na frente Vai estar o terminal 3 Na sua companhia Na sua companhia Aeroporto Internacional De Guarulhos Esse vai ficar registrado No canal Impacto Brasil Me leva Meu muito obrigado Para aqueles Que nos acompanham Seguem nós Nas nossas postagens Aí Está sempre nos acompanhando Aquele abração A cada um de vocês Peço aí Desculpa Por estar Devendo as melhores Imagens Áudio Aí Mas Na medida Do possível Vamos estar Aí Lutando Para fazer Melhor É A gente Lutar Cada dia Para aperfeiçoar Estamos passando Pelo terminal De embarque Desembarque Terminal 3 Aqui Vamos fazer o retorno Ali Não vamos no 3 Vamos passar direto Aqui Descendo Fazer retorno Pegando A L Smith De novo Sentido Voltando Aí Ali Temos terminal 3 Embarque Desembarque Quer dizer Terminal 3 É desembarque Embarque É 2 Embarque Terminal 1 É embarque Desembarque De cargas E aqui Retorno Básico Para estar Pegando A L Smith De volta Sentido São Paulo Rodovia Presidente Dutra Ayrton Senna Interior Aqui Se você Aqueles que não conhecem Vem aqui Esse trecho Se você Passar Ali Direto Você Vai Entrar Lá De novo No terminal Tem que pegar Aqui A esquerda Fácil Não tem erro Só está De olho Nas sinalizações E sim Simbora Aqui Já estamos De volta Na rodovia Helio Smith Helio Smith É uma rodovia Curta Ainda Ainda não Fiz A medição Mas na hora Dessa Eu vou estar Trazendo Para vocês A distância Da rodovia Helio Smith Acredito Que tem Uns 3km M5 Mais ou menos Ali Da Ayrton Senna Até o Finalzinho Aqui Acho que Ela não Dá mais Que isso Finalzinho Da Ayrton Senna Até o Aeroporto Internacional E aqui Nós já Estamos Na rodovia Helio Smith Aqui Tem Vila Barros Nosso lado Direito Mais a frente Parque Secap E passando Embaixo Estação Do trem Estação De trem Que vem Ali Do Engenheiro Bular Até as Duas Estações Aqui De Guarulhos Que é Estação Secap Terminal Terminal 2 Terminal 3 Não tem Igual Citei No começo E aqui Nós já Estamos Na rodovia Helio Smith Aguardem Nós Teremos Aquele Vídeo Bosque Da Cerejeira Parque Do Carmo Não vai ser Final de semana Outro Final de semana Tampouco De paciência E se Você Puder Se possível Compartilhe O nosso Canal Nosso Canal Aí Buscamos Aí A meta Para estar Monetizando Aí É um pouco Longe Mas a gente Temos paciência E contamos Com a colaboração De cada um De vocês Falta um pouco Aí Mas Aos poucos A gente Vamos Alcançando Nossos Objetivos Aqui Essa Área De Cumbica É uma Região Baixo Para quem Não Sabe Cumbica Quer dizer Neblina Baixo Tupi Guarani Cumbica Neblina Baixo E aqui Muitas das Vezes A neblina Tá muito Baixo É Remetido Muitos Voos Aí Não Dá Para Fazer O Poço Né Muito Frequente Aí Nessa Época Do Ano De manhã Cedo Aí De madrugada A neblina Tá muito Baixo Não Tá Dando Para Fazer O Poço E Tá Sendo Remetido O Vo Bastante Constante Aqui Na Região De Guarani Muita Intensa Neblina Nessa Época Do Ano De Julho E Agosto Mas Quando Tá Neblina Baixa Por Instrumento O Pouso É Feito Tranquilamente Só Quando Tá Muito Muito Forte Aí Não Consegue Executar O Pouso Nunca Das Vez Vai Ali Para Campinas Ou Congonhas Ou Faz O Balão Aquele Retorno Básico De avião De aeronave E volta E provavelmente Já Tá Pousando Tranquilo Aí O Voo Quer dizer Pouso É Tranquilo Estamos Chegando Aqui O Final Da Rodovia L Smith Vou Dar Aquelas Ticadinhas Só Até Ayrton Senna Para Fazer O Balão Para Nós Finalizar Esse Vídeo Aqui Nós Estamos Na Proximidade Do Parque Secape Guarulhos Canal Impacto Brasil Me Leva A gente Tá Divulgando Aí Uma Série De Vídeos Um Lugar Em Lugares Diferentes Fizemos Aí O Principal Parque Da Cidade De São Paulo Parque Ibirapuera Não Conseguimos Fazer Por Completo Que Aí É Muito Longo Não Deu Para Fazer De Uma Vez Só Mas Deixamos Aquele Vídeo Registrado Parque Ibirapuera Aqui Nós Estamos Passando Embaixo Da Rodovia Presidente Duta Esqueci De Falar Já Passamos Por Baixo Dela Aqui Alguns Metros Rodovia Ayrton Senna Rodovia Ayrton Senna Que no Passado Ela Foi Criada Como Rodovia Dos Trabalhadores Depois 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 Passou Rodovia Ayrton Senna A Nossa Direita É Sentido São Paulo Centro Marginal De Pinheiros Já Ayrton Senna Fazendo Aquele Balão Básico Que Nós Vamos Estar Fazendo Ali Rodovia Ayrton Senna Sentido Litoral E Interior Embaixo Da Linha Do Trem Passa A Linha Do Trem De Guarulhos Ela É Toda Suspensa Passa Em cima Do Parque Ecológico Tietê E A Linha Toda Suspensa E Fora Fora Seu Longo De Percurso Toda Suspensa Mas Muito Bacana Nós Estamos Aqui Em Meio A Rodovia Ayrton Senna E O Parque Ecológico Tietê Deixando Aquele Muito Obrigado A Cada Um De Vocês Deixando Aqui O Meu Abração Em Nome Do Canal E Da Família Impacto Brasil Me Leva Este Foi Um Vídeo Para Deixar Registrado Nosso Canal Na Região De Guarulhos Rodovia Ayrton Sennhe E Aeroporto Internacional Deixando Muito Obrigado A Cada Um De Vocês Deixar Que Aqui Já Tem Vídeo Gravado Neste Local Com Deus Este Foi Mais Um Vídeo No Canal Impacto Brasil Leva